Brasil Nós queremos agradecer a oportunidade que a biblioteca na cidade de Ecaterimburgo nos possibilitou. Obrigado ao Biblioteco Bilinsk, que nos deu a oportunidade de apresentar esse material. E queremos agradecer também a todos os nossos parceiros lá no Brasil, que possibilitaram trazer esse material para apresentar para a população de Ecaterimburgo. E também agradecemos a todos os nossos parceiros Rio de Janeiro, que nos deu a oportunidade de trazer o material aqui. São várias, da Biblioteca Nacional ao acervo do Centro Nacional de Folclore, do acervo de patrimônio e material do IFAM e tantos outros vários que possibilitaram a gente estar aqui com todo esse trabalho. É o Centro de Patrimônio e Material, que também é do IFAM. Mas eles cuidam mais da parte de patrimônio histórico. Esses materiais, eles são trabalhados dentro dessas próprias instituições. e também são trabalhadores de patrimônio cultural, que existem dentro do Centro Folclore. E eles produzem todos os seus próprios esditos. É o mesmo processo de patrimônio cultural. Nós temos aqui também uma coleção simbólica do cinema nacional brasileiro. E nós queremos agradecer a Ancine, que possibilitou trazer esse material. também nós queremos agradecer a Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, que eles estão no Brasil. Eles possibilitam também esses materiais, que para o público daqui de Ecaterimburgo tem mais ou menos uma noção de vários pontos turísticos do Rio de Janeiro. Sim. Aqui o problema do turismo, ela nos deu um pouco de material de turistas, que nos dizem sobre algumas destoprimenças do Rio de Janeiro. E não muitos. Aqui é isso. Tudo. Tem em três idiomas. Nós também queremos agradecer a Igreja Ortodoxa do Rio de Janeiro, que possibilitou trazer o material que permitiu que a gente fizesse a exposição aqui na cidade. Além disso, nós também agradecemos a Igreja Ortodoxa do Rio de Janeiro, a Igreja Ortodoxa do Rio de Janeiro. É a Igreja Ortodoxa do Rio de Janeiro, que é a Igreja Ortodoxa do Rio de Janeiro. Eles também dão alguns materiais e por causa desses materiais nós fizemos a exposição no Igreja Ortodoxo do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro. Nós queremos agradecer também a um parceiro, que é a Urkatu, que possibilitou a gente transladar, levar o material daqui pra lá. E é uma empresa nova, que também aposta no turismo cultural, importantíssimo pra nós. E a ideia nossa também era trazer para o público um pouco da música brasileira, compilações de cantores novos. E esse material é pouco material, mas a gente tentou fazer algo simbólico, até mesmo porque nós não conseguiríamos trazer todo esse material pra cá. Um desses materiais, vocês vão poder ver, é trabalho também no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde você vai poder ler sobre a história do samba de roda, por exemplo, e escutar no CD. Esse disco também é um livro do Nacional Centro de Folclore, do Instituto do Cultura de Nascimento. Esse disco é o que chama-se do Samba de Roda, um dos produtos do samba de roda. Nós queremos também agradecer a Liesa, que possibilitou trazer esse material, que é sobre o Carnaval. A Liesa tem um centro de memória, onde ela guarda todos os seus acervos e ela disponibiliza também algumas coisas para o público. E é uma aproximação só desse material para a população daqui de Ekaterimboa. Também agradeço a Liesa, essa organização que acompanha todos os que se relacionam com o samba, oficialmente no Rio de Janeiro, e oferece o Carnaval cada ano. Além disso, eles têm acesso para o samba, para o carnaval, para o samba, para o carnaval, e eles também nos esponciaram, no sentido culturalmente. Os professores também vão poder ter acesso a esse material que é da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, onde é um mapa, onde a pessoa pode instalar esse programa e você vê diferentes assuntos relacionados ao Estado, de turismo, gestão, saneamento. Você tem uma base de dados todas aqui dentro desse CD. E basicamente esse é um material que a gente vai estar disponibilizando aqui na biblioteca, e a gente quer ela agradecer mais uma vez. E tomara, futuramente, a gente consiga trazer muito mais material para a gente poder estar disponibilizando para a biblioteca daqui da cidade. E, em geral, isso é tudo que nós enviamos, cratamente, se é para o Europa, nós esperamos que o próximo preeste nós vamos enviar ainda mais e acrescentarmos, e acrescentarmos ao que já está. E nós ainda mais agradecemos a biblioteca da Biblioteca. Brasil